Esse cara é um campeão da vida. O nome dele é Júnior Tavares, lateral que jogou em grandes times como São Paulo e Sport e jogou no exterior. Quando ele jogava pela Ponte Preta no ano passado, em um dia de jogo qualquer, ele descobriu um monte de flashes na visão e uma forte dor de cabeça que o atrapalhava e que o incomodava bastante. Ele parou a carreira por causa desses flashes para fazer tratamento e descobriu que tinha um tumor cerebral. Ele foi fazer os exames, obviamente não jogando mais, e com o passar do tempo até o início do ano, ele se recuperou bem legal e já pode voltar a jogar, sendo liberado pela equipe médica. Uma linda história de...